Olha, com todo respeito a pessoas sérias que fazem parte da CPI, Fabiola, mas vamos colocar também acho que as coisas na devida perspectiva. Essa CPI é uma piada. Essa CPI é um absurdo, essa CPI é uma piada, houve uma tentativa de golpe, houve depredação, houve tudo, e a CPI nasce porque uma parte do bolsonarismo está tentando reescrever esse processo que aconteceu no dia 8 de janeiro, e todos os brasileiros e brasileiras viram, e o mundo passou vergonha, porque um monte de gente é fomentada pelos discursos do então presidente dos seus aliados levados à Brasília por parte de financiadores também e de apoiadores, tentaram praticar um golpe de Estado. A gente está tendo uma CPI que é uma piada, na verdade, é uma piada, desculpe, porque para quem está lá de forma séria, que vai levar a sério, que vai convocar A, que vai convocar B, que vai convocar C, mas é uma piada. Você tem a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, muito adiante nessa questão, é uma piada também achar que a gente vai ter no final uma responsabilização política, como muitos deputados querem falar, porque a função do Congresso... Ah, está de brincadeira, né? Por mais que o governo seja a maioria, tudo isso vai acontecer exatamente isso que aconteceu. O governo hoje bota o André Fernandes, que é uma pessoa que foi até citada no relatório do Alexandre de Moraes, diz que dependes que o André Fernandes coadunou com a depredação do patrimônio público praticado pela turba que se encontrava na Praça dos Poderes e conferiu mais publicidade a ela, ao ter incitado nas redes sociais o primeiro grande ato contra o governo Lula, segundo o André Fernandes. Então, é uma piada também que ele esteja aí, e é uma piada que ele foi questionado e ele queria a presidência da comissão, diga-se de passagem, ou a relatoria. O que acontece é que aí o pessoal do governo fez o quê? Começou os trabalhos deixando claro que a oposição tem gente que participou dos atos. O que a gente viu agora foi uma estratégia de comunicação. Olha, vamos deixar claro que essa pessoa aqui participou dos atos, ela tem uma questão que ela é, ela não é imparcial nesse sentido, e aí teve bate-boca, tudo isso, mas faz parte do jogo, vai ter jogo dos dois lados, mas no montante, no final do dia, com o Brasil com tanta coisa para resolver, sabe, de questões sérias, de crescimento econômico, de direitos não garantidos, de problemas reais do parlamento, o pessoal quer voltar para quê? Para passar, para que uma grande comissão que pode vir a tentar passar pano para o bolsonarismo devido ao que aconteceu. Aí, não sei, tem algumas coisas, na verdade, que me tiram do sério. Como jornalista, é claro que a gente vai acabar lidando com isso, cobrindo isso, analisando tudo isso, vai gerar clique para jornalista, vai gerar clique para influenciador nas redes sociais, vai gerar, vai gerar horas e horas e horas de TV com tudo isso, no final das contas, vai servir para quê? Para nada. E isso é o que é mais triste, porque no final das contas, o Brasil não tem tempo a perder. Depois de uma pandemia que matou 700 mil pessoas, depois de uma crise econômica que deixou milhões de pessoas desempregadas, a gente deveria estar, neste momento, discutindo coisa mais importante. A imprensa está realizando seu papel, que é cobrir isso aí. O problema é que os congressistas, ao produzirem essa vergonha, fazem que o Brasil continue no atraso.